Estamos chamando pra andar com ele na lancha Eu não sei se é lancha, se é uma canoa, sei lá Mas eu sei que eu vou Que amor? Que? Eu vou Gente, pra ele, ó É uma terapia, porque ele é agitado Aí, ó Ele pega a lancha E vai dando Os cavalinhos de pau bem Aqueles assim, né? Devagarzinho, mas vai Tá vendo? Às vezes ele para lá no meio do lago Aí ele deve ficar pensando Gente, olha a casa, que lindo Daqui do lado Não sabe, meia espelou Tchau, tchau Tchau, tchau